O módulo 2 do curso A Continuidade na Direção Artística para Cinema, Televisão e Internet começa agora na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. A ideia desse módulo é aprofundar as noções de continuidade. Tem como objetivo trazer alunos que não só conheçam um pouco de continuidade, não precisa conhecer exatamente o que é a continuidade, mas também reciclar aquele profissional do audiovisual que precisa entender um pouco mais de como se trabalha a continuidade na pré-produção de um filme, ou de uma novela, ou de uma produção para web. Nós vamos falar sobre estrutura de texto, como que ela se monta para a continuidade ou como nós a montamos para a continuidade. Teremos três aulas teóricas, filmaremos uma cena e editaremos essa mesma cena. Aguardo vocês. Isso aí.